Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês esse delineado azul que é a cor do ano de 2020 estamos aí no comecinho do ano e a cor Classic Blue foi eleita pela Pantone a cor do ano a Pantone é uma empresa especialista em cores e tendências e eles elegeram essa cor como a cor do ano então eu vim trazer pra vocês essa sugestão de maquiagem o delineado colorido é uma super tendência tá super forte, então a gente consegue trazer um pouquinho de cor pra maquiagem no nosso dia a dia de uma forma mais discreta como vocês podem ver, eu tô com o olho azul mas não tá nada muito escandaloso dá super pra usar no seu dia a dia principalmente se você for autônoma ou se você tiver uma profissão mais informal é uma maquiagem super fácil de fazer eu também sou professora de maquiagem no curso maquiagemparenciantes.com.br então se você não conhece ainda o meu curso e quer aprender a se maquiar do zero até makes mais elaboradas makes árabes maquiagens arrasadoras eu vou deixar o link do meu curso aqui no box de informações e agora vamos pro tutorial então vamos lá pra começar essa maquiagem na verdade eu já tô com a minha pele preparada fiz toda a minha preparação de pele base, pó, corretivo, tudinho e agora a gente vai direto pros olhos, tá? lá no meu curso eu também ensino uma preparação de pele super completa se vocês quiserem conhecer o meu curso eu vou deixar o link aqui no box de informações tem aulas incríveis são mais de 20 aulas no total tenho certeza que vocês vão adorar e eu vou marcar o meu côncavo com uma sombra marrom clara só pra dar um pouquinho mais de profundidade e deixar o meu olho um pouquinho mais aberto tirar uma carinha de cansaço fica um olho mais bonito eu tô usando essa palhetinha da Ruby Rose e eu vou pegar esse tom assim de marrom bem clarinho é só pra marcar o côncavo mesmo pode ser esse marrom também vou usar esse aqui que eu acho que tá mais no meio termo entre os marrons claros que é só pra marcar o côncavo e deixar esse olho mais bonito se você não sabe onde é o seu côncavo é aqui ó onde o pincel afunda, tá? eu vou olhar aqui pro lado um pouquinho só pra eu me ver no espelho e olha só é uma coisa bem suave que eu tô fazendo marquei o meu côncavo com a sombra marrom clara e percebem a diferença de um olho pro outro? como esse já ficou mais bonito mais levantado então agora eu vou fazer o mesmo processo do outro lado côncavo marcado e agora sim a gente vai pro delineado pra fazer esse delineado azul eu vou usar essa sombra líquida da Bruna Tavares que é o BT Velvet e como eu quero que esse delineado fique num tom de azul mais clássico e não um azul marinho eu vou misturar essa sombra off-white com um pouquinho da azul marinho pra ficar um pouco mais clara, tá? pra fazer a misturinha das sombras eu vou fazer nessa plaquinha de inox que eu tenho que é própria pra maquiagem mas você pode misturar em qualquer coisinha pode ser uma tampa de maquiagem enfim ó, coloquei aqui a sombra azul e uma gotinha da sombra off-white e eu vou fazer a misturinha das duas pra chegar no tom de azul que eu quero ó, então eu vou misturando assim já transformou já ficou um azul bem bonito um pouco mais claro não que o azul marinho não seja lindo mas vai ficar um tom de azul mais claro que é o que eu quero pra fazer o delineado eu vou usar um pincel de pintura gente, é um pincel hiper fininho hiper mega fino vamos ver se eu consigo um foco nisso olhem só como esse pincel é fino gente, parece que tem dois peninhos aqui é muito fininho é um pincel de pintura eu comprei em papelaria mesmo você chega na papelaria e fala moça, quero o pincel mais fino que você tiver esse aqui é da Tigre é o pincel 000 da Tigre Kolinsky não sei a referência direito porque é um pincel tipo de pintura de papelaria mesmo então ele é muito, muito fininho pra gente fazer o traço eu vou pegar aqui um pouco de produto e eu começo sempre pelo cantinho externo vou dar um zoom aqui olha só tão vendo como ele faz um traço super fino e preciso? por isso que eu gosto tanto desse pincel e aí eu vou voltar com esse traço em direção ao meio do olho e aí eu vou construindo aos pouquinhos vou trazer esse delineado mais pro cantinho interno e como é um delineado colorido eu quero que ele apareça um pouco mais eu vou inclusive fazer ele um pouquinho mais grossinho do que eu faria no dia a dia só pra ele aparecer um pouco mais olha só que bonito que ficou agora eu vou pro outro lado mesmo processo, né? eu faço o cantinho externo você sempre copia de um lado pro outro aliás, se você tem dificuldade em fazer delineados eu tenho uma aula específica sobre isso no meu curso eu falo tudo sobre delineado sempre copia um lado no outro então eu dou uma olhada como que tá de um lado pra fazer do outro mais uma dica se desse lado você faz assim gente, desse lado você tem que fazer o que? virar a mão fazer assim, né? senão você não enxerga eu copiei o ângulo de um lado no outro e venho trazendo o traço pro meio delineado feito agora pra conversar com a parte de baixo dos olhos eu vou aplicar a mesma sombra aqui, ó rente aos meus cílios e eu vou esfumar aqui embaixo pra ficar mais azul esse olho, sabe? mas vocês vão ver que fica super usável por ser um tom de azul ainda mais esse azul clássico ele não fica uma cor muito aberta então é bem usável mesmo esfumando aqui essa sombra esfuma super bem ó, tô só aplicando um pouquinho mais de azul aqui eu quero que apareça o azul se a gente faz um traço muito fininho assim, não vai ser muito perceptível que é azul, sabe? de longe vai até parecer que eu estar de maquiagem preta, normal esfumei aqui reparem que eu tô primeiro aplicando com um pincel mais preciso onde eu quero que fique azul e depois eu venho com um pincel fininho de esfumar, ó fazendo o acabamento mais esfumado, tá? então essa dica é bem legal também ó, primeiro eu aplico a sombra líquida e depois eu venho esfumando aqui embaixo pra dar esse acabamento mais na raiz dos cílios eu quero que esse azul fique mais concentrado então eu tô até dando uma retocadinha e mais pra baixo eu quero que ele fique esfumadinho então aqui eu vou deixar esse azul um pouquinho mais concentrado e aqui na bordinha a gente esfuma inclusive, se vocês gostarem, ó pode passar também na linha d'água porque essa sombra líquida é super resistente e não vai manchar, não vai borrar e nem vai sair então pode passar na linha d'água também se você tiver o olho muito pequeno eu não recomendo passar na linha d'água dos olhos, tá? porque isso dá uma fechadinha a mais mas quando eu quero que fique bem azul assim eu quero que fique visível que é uma maquiagem azul por isso eu passei na linha d'água também agora eu vou aplicar a máscara de cílios eu tô usando essa aqui 5-in-1 da Avon que é a Avon Genius máscara Genius acho que é assim que se fala vou caprichar na máscara de cílios e depois eu vou aplicar um cílio postiço bem levinho vou fazer aqui algumas camadas de máscara evitando ao máximo carimbar pra não deixar esse delineado preto, né? porque se eu carimbar essa máscara ela vai tirar um pouco do efeito azul então eu vou aplicando com bastante cuidado pra não sujar o delineado de preto com bastante cuidado eu vou aplicar também a máscara nos cílios inferiores se você tiver uma máscara de cílios azul vai ficar super legal pode usar também, tá? que eu não tenho aqui então eu vou usar preta mesmo mas eu vou passar bem pouquinho embaixo e de novo, eu não quero que tire o efeito azul ai, eu ia colocar um cílio postiço mas eu desisti porque eu acho que vai esconder muito do delineado vai esconder o efeito azul então eu vou só passar máscara de cílios mesmo e eu vou fazer agora um pontinho de luz aqui no cantinho interno tô usando essa sombra cremosa da Kiko Milano é a cor 05 Cream Crush eu vou deixar todos os produtos aqui no box de informações como sempre eu vou pegar um pincelzinho pequenininho que inclusive é de delineado porque eu quero que fique bem preciso aqui no meio aqui no cantinho, tá vendo? esse pontinho de luz ó, percebe como fica bonitinho esse efeito? eu gosto muito aqui que tá batendo a luz dá pra ver melhor só aqui no cantinho interno e eu dou uma esfumadinha assim e pra finalizar essa make nos lábios eu vou aplicar esse lip balm da Nivea que é o Amora Shine cereja shine, desculpa que é uma cor nova que eles lançaram inclusive minha boca tá um pouquinho ressecada ele tem uma corzinha de cereja e fica uma boca com uma carinha de saúde uma carinha de natural e dá essa hidratada nos lábios que eu amo então é isso gente essa foi a maquiagem de hoje usando o tom Classic Blue que é a cor do ano de 2020 uma super tendência que é o delineado colorido então você traz um pouco de cor pra maquiagem no seu dia a dia sem ficar uma coisa over sem ficar uma coisa muito carregada chamativa vocês podem ver tá azul esse olho mas tá uma coisa super usável no dia a dia não tá nada escandaloso espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta se você gostou não esquece de clicar no gostei compartilha esse vídeo com as suas amigas deixa aqui nos comentários sugestões pros próximos vídeos que eu quero muito saber e não se esqueça de se inscrever no canal se você for nova ou novo por aqui tá bom? um super beijo e até mais um super beijo